Não Fique Triste Felicidade até resiste Não tenha medo Se não há segredo entre nós Venha dos sonhos E olhe os risonhos Venha quando ouvir minha voz Não Fique Triste Venha ser minha Com seu melhor sorriso Não Fique Triste Pois eu lhe digo que Felicidade até resiste Não tenha medo Se não há segredo entre nós Venha dos sonhos E olhe os risonhos Venha quando ouvir minha voz Você com a noite Eu espero lhe ver chegar E nos seus braços quero ficar E sempre juntos Iremos então passar Ver a noite inteira chegar Não tenha medo Se não há segredo entre nós Venha dos sonhos E olhe os risonhos Venha quando ouvir minha voz Venha dos sonhos E olhe os risonhos Venha quando ouvir minha voz Venha dos sonhos Venha dos sonhos Venha dos sonhos Venha dos sonhos Obrigado.